Meu Deus, quanta peste aqui. Quanto que o ouro de mar vai me tirar desse lugar? Nada. Não, não falei nada. Quem é você? Você é novo aqui? Por que que eu nunca vi você antes? Tá certo então. Você não ouviu nada do que eu falei, tá bom? Atenção, galera. Atenção, silêncio todo mundo. Atenção aqui. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Kabuto Yakushi. E hoje eu vou anunciar pra vocês quem passou na prova Junin. Certo? Não, Naruto. Eu não sei se você passou. Eu quero dar os parabéns pra todos que chegaram até aqui. Eu também não sei porque eles me escolheram pra anunciar os vencedores. Eu desisti antes da penúltima prova. Por motivos que você não precisa saber Sasuke. Certo. Então, como vocês sabem, nós tivemos dois vencedores. Mas duas pessoas passaram na prova. Não, eu ainda não sei quem é. Eu trouxe aqui um bloco que o grande Hokage deu pra mim com o nome dos vencedores. Então, Naruto, não sei se foi você e o Sasuke. Por favor, você pode ficar quieto. Tá aqui. Não adianta vir pegar. Ele tá com a letra invisível. Só quem é autorizado pode ler. Eu trouxe uma luz ali também que eu vou ter que usar. Então, a Sakura não tá aqui porque ela tá ali no outro quarto. Ela tá ajudando aqui. Tá machucado. Depois, alguém conta o resultado pra ela, tá bom? Depois, você. Você vai contar o resultado pra Sakura, tá bom? Certo. Vai ser esse aqui. Tem essa vela que eu vou usar pra ler. É só com ela que dá pra ver as letras. Tô aqui. Lista de mercado Do grande Alcai Não, não é essa folha Como fazer Lá, bem, diga Também não é essa Essa aqui Mecedores da prova Primeiro Então, o primeiro foi o Chikamaru O Chikamaru Chikamaru tá aí Ela tá mal Ele não tá aqui Pois é, ele não tinha desistido No meio da prova também Vamos ver o que tá escrito aqui Tá escrito que ele foi escolhido Porque ele foi um dos únicos Dois Capacitados Então significa que mesmo ele não existindo Ele deu uma surra em todos vocês Ele é inteligente, gente Por isso que ele passou Segunda pessoa Qual que é o seu nome mesmo? É você Você passou? Cala a boca Naruto Nossa, mas você tá todo machucado Apanhou feio Mas pelo menos passou Tá bom Tá bom Então agora Você vai Ali na outra sala Com a Sakura Que ela vai Cuidar dos teus Machucados Machucados Nossa, coitado E meus parabéns por ter sido Um dos dois únicos Vencedores da prova Tenho certeza que o grande Hokage Deve estar muito orgulhoso de você E não do Naruto A sala aqui ao lado Tchau Ai, eu nem tinha te visto aí Oi, tudo bem? Eu sou a Sakura Prazer Eu sou a aprendiz de ninja médica Da Tsunade Isso É óbvio que você precisa de ajuda Porque você tá todo machucado Como foi a prova Tá Enquanto você vai me contando Todos os detalhes Peraí Eu vou precisar fazer uma raspagem Bem rapidinha Vai me contando os detalhes Do que aconteceu Como foi as últimas fases Porque eu não consegui acompanhar Porque eu tava aqui na enfermaria Ah, entendi Entendi E quantas pessoas passaram? Duas pessoas? E o Naruto Ou o Sasuke Foram alguma dessas? Duas? Não Não Que estranho Quem foi então? A você Meu Deus Parabéns Desculpa a grosseria nossa Você deve estar muito feliz De verdade Todo o esforço foi merecido Aposto que você deve ter ido muito bem Confio extremamente No nosso lugar Aqui na desconexia Eu tô fazendo um pedido E quem foi a segunda pessoa que caiu? Ah, o Shikamaru É, eu já imaginava Ele vem dele, gente Engraçado, eu não te conheci Senão que a gente mora na mesma aldeia, né? Qual o seu bebê? Ah, sim, é verdade Pronto Terminei aqui Agora eu vou passar Um remédio Você tá com fome? Tá sentindo alguma coisa? Não? Tá bom então Então que bom que você vai ser liberado Mais cedo Pronto Pronto Tem que esperar uns segundinhos Fazer o efeito Um Dois Três Quatro Cinco Prontinho Agora eu vou começar a tirar o excesso Porque esse remédio Ele vai expelir todas as sujeiras Que tem dentro do seu machucado Vou usar uns paninhos especiais E você sabe como ficou O Sasuke E o Naruto Se eles estão bem Talvez seria bom Se eles viessem dar uma passadinha aqui, né? Pra eu fazer o curativo deles Ah, entendi Eles foram comer É, o Naruto Ele só pensa em Lame, lame, lame Nossa, o seu rosto é muito bonito Daqui a pouquinho já vai passar Tenho certeza? Ainda mais que eu sou eu que eu tô fazendo, né? Por mais que eu seja aprendiz a adicionar de mim Tudo que eu sei É, pois é Vou dar só mais uma olhadinha, tá bom? Vou colocar um curativo Que eu sou machucado, tá bom? Pra ele não ficar exposto Não entrar nenhuma sujeira Que você não queira Fecha o olho, por favor Fecha o olho, por favor E pode ser alguma Então por favor Fecha os olhos Muito obrigada por ter confiado em mim Nos meus conhecimentos E eu queria agradecer a presença de cada um de vocês Não esqueçam de deixar o like Se você é novo no meu canal Seja muito bem-vindo Mas se você já é daqui Muito obrigada por ter voltado Bom, eu queria convidar você Pra me seguir em outras redes sociais No meu Instagram Na Twitch Que é onde eu faço lives E no TikTok No Kawaii Também Como vocês já sabem Esse áudio vai estar disponível No Google Podcasts E no Spotify Pra vocês escutarem ele Em outros momentos Quando quiserem bloquear a tela Então Muito, muito, muito obrigada Por ter compartilhado comigo Essa experiência E beijinhos Beijinhos, beijinhos Até o próximo, próximo, próximo ASMR Pupupupupupu